Oi, Felipe, boa noite, bem-vindo, querido. Quando vi esse dia seguinte aí da manifestação do PL, fiquei pensando nas facetas do PL, né? A gente tem o PL, então, hoje com uma representação absolutamente importante do bolsonarismo ali e o que Bolsonaro fez pela legenda, né? Se eu não me engano, foram 90 parlamentares eleitos ou algo assim, a gente tem o PL pragmático, que quer poder, e o PL que tem que olhar para frente também. Eu acho que, nesse momento, a gente precisa fazer essa consideração, né? As facetas do PL diante disso, que é muito mais do que um constrangimento, né? É a reiteração de algo quase infantil. Quero te ouvir, Felipe. Boa noite, Monalisa, boa noite a todos. O PL é a lojinha do Valdemar Costa Neto, ele é o dono do partido e ele recebe a maior fatia dos fundos públicos, do fundo partidário e eleitoral, de acordo com o tamanho da bancada que forma. Formou a maior bancada, são 99 deputados federais eleitos e mais oito senadores. Isso gera centenas de milhões de reais do fundão eleitoral, que foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em 4,9 bilhões de reais, a serem distribuídos para os partidos, conforme o tamanho respectivo de suas bancadas. Então ele tenta atender aos interesses daqueles parlamentares eleitos e, obviamente, é o presidente que foi derrotado nessa eleição, mas pode vir a disputar futuras eleições e exerce uma influência dentro do partido. E aí ele tentou fazer um jogo duplo, que é atender a essa demanda dos bolsonaristas de entrar com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral sem se comprometer tanto, mas isso era impossível. Ele se comprometeu. Ele fez uma coletiva num dia, depois fez no outro e o nível de descaramento só foi aumentando, porque era uma ação que pedia a invalidação de votos de determinadas urnas, urnas anteriores a 2020, que foram usadas tanto no primeiro quanto no segundo turno e fizeram esse pedido com base numa alegação completamente rasteira, refutada em um minuto por qualquer técnico, qualquer profissional especializado, nós da imprensa consultamos e analisamos rapidamente qual era o cerne da questão. Você tem um número de série individual que a ausência dele é absolutamente insuficiente para se contestar a contagem de votos, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E na decisão do Alexandre de Moraes, ele falou ali do código de carga que está registrado em todos os equipamentos e que permite a identificação com a urna, com a sessão que gera a zerésima, o boletim de urna, o registro digital do voto. Então, eles fizeram simplesmente uma baderna para tumultuar, para gerar a maior mobilização desses reacionários. Muito obrigada, Felipe. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.